Fala e encha da bola com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou Vago na lua, deserta, nas pedras do arcoador Digo alô, inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Invento desculpas, provoco uma briga, digo que não estou Viu, sem nexo, perro retrocesso, meio bossa nova em rock'n'roll Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Meu amor, meu amor Faz parte do meu show, meu amor Faz parte do meu show, meu amor